Vim no balanço do Mala de Angola Vim no balanço do Mala de Angola Vim no balanço do Mala da Vinéz Vim no balanço do Mar de Moçambique Só quem veio sabe como é Foi no navio negreiro com uma colete no pé Vim trabalhar como escravo na coleta do café Vim no balanço do Mala de Angola Vim no balanço do Mala da Vinéz Vim no balanço do Mar de Moçambique Só quem veio sabe como é Foi só negro liberto, a escravidão acabou Mas ainda sinto saudade da terra que lá ficou Vim no balanço do Mala de Angola Vim no balanço do Mala da Vinéz Vim no balanço do Mar de Moçambique Só quem veio sabe como é Vim no balanço do Mala de Angola Vim no balanço do Mala da Vinéz Vim no balanço do Mar de Moçambique Vim no balanço do Mar de Moçambique Só quem veio sabe como é Vim no balanço do Mala da Vinéz Vim no balanço do Mar de Moçambique Vim no balanço do Mala da Vinéz Vim no balanço do Mar de Moçambique Vim no balanço do Mar de Moçambique Só quem veio sabe como é Vim no balanço do Mala da Vinéz Vim no balanço do Mar de Moçambique 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 Só quem veio sabe como é Só quem veio sabe como é Só quem veio sabe como é